Ponto, né? Porque, Mauro, não dá para se desprezar o fato de que, não só no Brasil, mas no mundo, uma boa parte do dinheiro que circula no futebol do mundo, não no Brasil, tem relação com as casas de apostas. São participantes importantes do futebol, que sustentam, de alguma forma, uma boa parte do negócio. Tironi, esse tipo de mensagem, como você leu agora, é daquela mania do brasileiro do proíbe, né? Tudo é proíbe, 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 proíbe. Eu tive um chefe que ele escrevia e-mail e falou que ela está proibido, letras garrafais, letra maiúscula, gostava, é proibido, não pode fazer isso. É, nossa, que coisa horrorosa. E por quê? Porque o cara não tem argumento para outra coisa, ele fala em proibir, né? Quando o sujeito é tosco, ele fala só em proibir. Vamos lá, proibir como? É que nem proibir torcida organizada. De vez em quando tem briga, proíbe, tá bom, proíbe a torcida organizada. No Rio, as torcidas estão proibidas, elas existem, gente. Os partidos de esquerda foram proibidos durante a ditadura militar no Brasil, eles continuaram existindo. Se você, correndo o risco de ser preso, ameaçado, torturado e morto, ainda participava do movimento político de esquerda num país dominado pelos militares que faziam o que faziam aqui no país, e também dos países vizinhos aqui, Argentina, Chile, Uruguai, você acha que alguém vai deixar de participar de uma organizada quando aquilo faz parte da vida porque alguém proibiu? Não, ela vai continuar lá. Então essas coisas não resolvem. Proibir não resolvem. Como disse a Luísa, tem que regulamentar não só pra que haja arrecadação de impostos, mas também pra que você tenha uma condição de estabelecer meios de fiscalização. Meios eficientes de fiscalização, ou seja, desconfiando de tudo que é meio estranho, uma aposta um pouco estranha aqui, outra colar, o comportamento estranho de um jogador. Imagina um goleiro que espalha muita bola pra escanteio, né? Por que ele espalha tanta bola pra escanteio? Alguém vai desconfiar. E existe quem faça esse trabalho de acompanhamento. Na Inglaterra, a hipocrisia dos caras é muito grande, né? Vários times têm propaganda de casos de apostas na camisa. E eles aceitam tudo, inclusive o ditador lá, o dono da Arábia Saudita, acusado inclusive pela morte de um jornalista torturado na Embaixada Saudita na Turquia, o senhor Mohamed Vinsalman, comprou um time da Premier League, que é o Newcastle, ele comprou um time e tá tudo bem. Mas eles vão tirar a propaganda do peito das camisas dos times da Premier League pra colocar na manga. Ou seja, você vai tirar o sofá da sala, né? O patrocínio máster não pode, mas na manguinha aí beleza, aí a gente deixa. Na Inglaterra se aposta tudo. Se o jogador vai espirrar no começo do jogo, tudo se aposta na Inglaterra. Nos Estados Unidos também, apostam em corrida de cachorro, apostam tudo, tudo, tudo. Se você entrar numa casa de apostas num desses países, você vai olhar, você vai ver todo tipo de aposta. Então a hipocrisia é falar, acaba, proíbe, proíbe. Não, tem que regulamentar, tem que ser desenvolvido de uma maneira de você acompanhar, fiscalizar, porque se você tem fiscalização, você inibe esse tipo de coisa. Quando o jogador for procurado por uma pessoa que venha com argumento desse tipo, ele vai pensar porque ele sabe que ele pode ter problemas muito sérios. Agora, o grande risco não são os jogadores dos times grandes, porque essa do Bauman é um negócio até difícil de entender, porque o cara já é bem remunerado. Só se o cara se encalacrou financeiramente, mesmo ganhando bem, você pode ser uma pessoa que vive além das suas condições e você tá sempre devendo alguém. Pode ser, não sei qual é a situação dele, não é problema dele, mas são jogadores que ganham mal, que ganham pouco. Esses são os mais vulneráveis a isso, porque o cara pode estar passando uma dificuldade, mas chega, não tô justificando, tá? Mas tentando entender a situação. O cara tá no perrengue, ganha um salário mínimo um pouco mais, vai ter uma chance de ganhar ali uma grana mais pesada e ele é muito mais suscetível, creio eu, a se submeter a isso do que um que ganha bem e tal. Então é preciso sim que exista a regulamentação, inclusive o jogador quando assinar um contrato, fala assim, olha, se você tiver envolvido, você pode ser punido assim, 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 de acordo com a lei. Então acho que tudo isso tem que ser, a gente tem que avançar nessa direção, tem que evoluir nessa direção, tá? E uma outra coisa que eu vi aqui, deu uma mensagem, ah, jornalistas têm patrocínio de casa de aposta. Problema nenhum. Eu trabalhei por muito tempo em empresa que tinha patrocínio de casa de aposta e usava a minha imagem e o meu nome para fazer propaganda de casa de aposta. Problema nenhum. Eu não vejo nenhum problema. Eu não interfiro no resultado de jogo. Jornalista não interfere no resultado de jogo. Jornalista não participa da partida. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Eu vejo dessa maneira. E as empresas ganham com isso. Várias empresas de comunicação ganham com isso. E ganham muito dinheiro.